O Moraes fala assim, olá, professores, valeu, parabéns pelo trabalho, obrigado, hein, Moraes. O Moraes diz que ele aprende muito com a gente, mandou uma hashtag aí, gratidão, e ele pede assim, por gentileza, gostaria de saber como podemos perpetuar o legado dos artistas que se foram numa geração que não tem interesse em aprender a importância dos mesmos. Não tem como perpetuar. Não tem. Tudo vai depender da iniciativa pessoal de cada um, porque não tem como. Assim, hoje, a gente tem, a cada ano que passa, o Paulo é produtor, ele sabe disso, e ele pode me desmentir se eu estiver errado. Aliás, o Paulo, ele me desmente até quando eu estou certo. A cada ano, Paulo, você repara que o nível mental das plateias vai caindo. Sim. A cada show, a cada ano, mais e mais bobalhões vão aos shows e ficam aí se brigando nas redes sociais. Então, meu caro Moraes, na minha opinião, não sei como é que eu penso o Paulo, não tem como perpetuar, não tem nada para se fazer, para se perpetuar o legado, a não ser as iniciativas individuais, de você continuar ouvindo os discos, de você, de repente, criar uma carreira musical tendo a influência dele. Tirando as iniciativas individuais, não tem. Moraes, eu, simples, estamos falando desde o princípio dessa live, que inclusive são aprendidos aqui, como uma pessoa vem e fala que que bom que morreu Erasmo Carlos, que bom que morreu Gal Costa. Eles mesmos estão se fechando para o aprendizado de tudo o que começou no Brasil. Se você simplesmente... Eu já fiz esse comparativo mental, tá? Da música de Erasmo Carlos com, por exemplo, o Barão Vermelho. Eu vejo uma conexão entre eles. Sabe? Eu vejo um fio condutor entre eles. Então... O próprio Barão é influenciadíssimo pelo Erasmo. Então, bom, aí é o que eu estou falando. E com certeza o Barão deve ter influenciado outro artista. Então, é uma parte cultural. Eu acredito que todos, de qualquer maneira, se você gosta de música, se você gosta de um estilo de música... Por exemplo, eu considero que um artista que faz prog metal, esses prog mais modernos, que agora... Necessita conhecer Yes, precisa conhecer Pink Floyd, precisa conhecer toda essa geração. Kim Crimson, por exemplo. Acho que Kim Crimson é a base de tudo o que sai depois do progre. Porque é o fio condutor. E ao contrário, Paulo, o que você tem hoje é mais clone de Dream Tita. Então, exatamente. Então, se você não vai e busca esse fio condutor, você não consegue chegar a um resultado final grandioso. Isso é a minha opinião. E olha que eu tenho trabalhado com muitos artistas. Mas, quando eu converso com artistas já consagrados, grandes, eles mesmos te falam do fio condutor deles, sabe? De eles. Qual foi? Por exemplo, você vê o Keith Richards chocado, triste com a morte de Jerry Lee Lewis. Ele escrevendo. O Big Jagger, agradecendo, fez um texto lindo, pelo amor, sabe? Dando a reverência ao Jerry Lee Lewis. Então, isso demonstra como é importante o legado. Agora, eu te digo quantas bandas não saíram do Rolling Stones e quantas não saíram do ACDC. Só que o ACDC foi muito influenciado por o Chad Berry e o Rolling Stones foram muito influenciados por o Chad Berry, por o Jerry Lee Lewis, por Elvis Presley. Então, é por aí vai. Então, é exatamente isso, Paulo, que eu estava falando no começo da live. Hoje, eu não vejo nomes, bandas, artistas que tenham um poder de influência tão grande quanto esses caras tiveram no passado, cara. Por mais que eu goste, por exemplo, do trabalho do The Weeknd, que eu acho que, para mim, hoje é o grande nome do pop. Sim. O The Weeknd, ele é um cara que ele vai pegar as influências dele, cara, ali no cintipop dos anos 80, do Ahá. Totalmente. Entendeu? Então, assim, eu não vejo, por mais que eu goste, eu não vejo esses caras com um estofo a ponto de você falar, O Muse, por exemplo, se você vai e escuta os primeiros dois salvos de Muse, tem uma influência muito clara de várias bandas. Em um momento, você escuta Let's Apple, em outro momento, você escuta o próprio Dream Theater, em outro momento, você escuta Yes, em outro momento, você escuta Pop, que você lembra YouTube, e eles colocam simplesmente no liquidificador todas as influências. Então, quando você vai buscando, e eu comprei no princípio, todas as influências que eles tinham do próprio YouTube, só que se você vai e busca YouTube, o YouTube foi influenciado por outros grandes lá atrás. Não, e você vê, gente, hoje, eu vejo hoje gente da empresa falando que o Muse é metal. Pois é. Tipo, já pode até ter chegado a um ponto de que algumas coisas eles fizeram de metal lá nos primeiros álbuns. Mas hoje, o Muse cada vez ficou mais longe do metal que outras vezes. Está de brincadeira, o... Barão, né? Fala do Barão o seu nome, né? Está de brincadeira. Se o Muse é metal, eu sou o Silvio Santos. Não é metal. Mas, digo, eles brincaram com algumas coisas do metal, mas eles não são metal. Claro que não, e cada vez menos. Você escuta esses novos álbuns deles de metal, aí não tem... Eles já nem estão buscando influência do metal. Nos primeiros álbuns tinha influências. Falei, inclusive, de Led Zeppelin. Bom, que era rock, né? Você está muito louco, Paulo. Para de beber isso. Não. Para de beber isso aí. Não. Quem você está bebendo aí, seu safado? Você está bebendo alguma... Você está bebendo algum líquido alucinóico aí? Você está bebendo algum líquido. Você está bebendo algum líquido. Você está bebendo algum líquido. Obrigado.